Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz e eu venho trazer para vocês agora mais números complexos. Dado z é igual a 2 mais 2i, calcule z elevado à quarta potência. Então, vamos lá! Resolução... O 2 é o A, o 2i é o B. Então, vamos achar primeiro o cálculo do módulo. Cálculo do módulo, que eu vou chamar de Rho. Rho vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Rho vai ser igual... O A vale 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Rho vai ser igual a 2 ao quadrado, já põe ali, é 4. E 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado também é 4. 4 mais 4 que vai dar 8. Decompondo 8 vai ficar 2 raiz de 2. Achei aqui. Será que já dá para escrever? Vamos achar agora o cálculo do argumento. Que eu vou chamar de teta. Então, o coseno de teta é igual a A sobre Rho. O A vale 2, o Rho vale 2 raiz de 2. Eu não posso deixar raiz nenhuma no denominador. Então, vou racionalizar. Vai ficar 2 que multiplica raiz de 2. Escrevo ela em cima e repito ela embaixo. Posso cancelar isso no começo. Vai ficar raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 raiz quadrada de 4. Raiz de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. O seno de teta vai ser o quê? B sobre Rho, que vai ser igual a 2 sobre 2 raiz de 2. Repete o mesmo passo. Nós racionalizando 2 raiz de 2, raiz de 2, cancelo, cancelo. Raiz de 2 sobre raiz de 4, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Ok? π sobre 4, z4. Z4 é igual a Rho 4 vezes cosseno de N. vezes π sobre 4, mais I vezes seno de N de π sobre 4. Quem que é esse N? É o 4. Então, vai ficar z4 é igual. O Rho vale 2 raiz de 2, raiz quadrada de 2, elevado à quarta potência. O cosseno vai ser igual a 4 vezes π sobre 4. O N é 4, porque eu quero o z4, né? seno de 4 vezes π sobre 4. Z4 vai ser igual. Esse 4 aqui, ó, tanto é desse 2, quanto desse. E aqui dá pra cancelar esse com esse, e esse com esse. Então, vai ficar 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado à 4, raiz quadrada. Então, eu vou dividir aqui por 2, que é quadrada. Então, vai ficar cosseno de π, mais I, vezes seno de π. Então, z4 vai ser igual. 2 à quarta. Cosseno de π, mais I, vezes seno de π. Então, z4 vai ser igual. Aqui vai dar 4, 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 6, 24, vai dar 64. Fazendo tudo aqui. Cosseno, cosseno de... E o cosseno de π vale zero. Então, vai ficar z4 é igual a 64, vezes menos 1, menos 64. O 1 é o A. Aqui tem um escondidinho, que é o B. Aqui nós temos a potência. Então, vamos resolver. Resolução. Vamos começar calculando o ρ. Cálculo de ρ, que vai ser raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. O A vale 1 ao quadrado. O B vale menos 1 ao quadrado. ρ vai ser igual. Base negativa do expoente de π vai ficar positivo aqui. 1 mais 1. ρ igual a raiz quadrada de 2. Vamos fazer agora o cálculo do argumento que eu chamo de θ. Cosseno de θ é igual a A sobre ρ. O A vale 1. O ρ vale raiz quadrada de 2. Eu não posso deixar a raiz quadrada de 2 no denominador. Então, eu vou racionalizar. Escrevo em cima uma vez e repito mais uma vez embaixo. Isso aqui não existe. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, raiz de 4. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, deu 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. seno de θ vai ser B sobre ρ, que vai ser... O B é menos 1 sobre raiz quadrada de 2, que é o ρ. Vai ficar menos 1 raiz quadrada de 2, racionalizando... de 2. Então, vai ficar... menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Veja bem, eu tenho que achar um local onde o seno e qual quadrante que vai estar. O cosseno é positivo. Esse é o cosseno e esse é o seno. Onde o cosseno é positivo. Então, é na primeiro quadrante todos são. No segundo quadrante, o cosseno é positivo. O cosseno é positivo. Eu tenho a volta completa, vale 2π. Então, 2π menos π é o 2π, que é o inteiro. 2π, 2π, menos esse pedacinho aqui. Eu acho o total. π sobre 4. Achando o mínimo é 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8π. 4 dividido por 4 dá 1, vezes π, 1π. Ficou 8π menos 1π, 7π sobre 4. Ok? Então, vamos lá. Menos 16 vai ser raiz quadrada de 2 elevado a menos 16, que vai ser, aqui vai ser 7π sobre seno de menos 16 vezes, 7π sobre 4, mais i, vezes seno de menos 16 vezes 7π sobre 4. Fechando parênteses, z elevado a menos 16. Esse negativo aqui, do expoente, ele indica que eu tenho que inverter esse número aqui. Então, z quadrada de 2 elevado a 16. Invertir o negativo desaparece. Aqui vai dar para dividir por 4, 16 por 4 vai dar 4, 16 por 4 vai dar 4, que vai dar cosseno 4 vezes 7, 28π, mais i vezes seno de 28π. 16 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 16 dividido por 2. É a raiz que virou esse 2. Aqui, 28 dividido por 2 vai dar 14 voltas e sobra 0. Então, vai ser o quê? Cosseno de 0 mais i vezes seno de 0. Aqui vai ficar o quê? 16 dividido por 2 vai dar 8. 2 elevado a 8 vezes cosseno de 0. O cosseno, ele é... De 0, ele vale 1. E o seno é 0. Então, passando aqui na frente... Z elevado a 16 menos 16 vai ser igual a 2 elevado a 8. 76 vai 3, 9, 6, é... Então, o Z elevado a 16 vai ser igual a 250 e 6. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem sininho, compartilhem com as outras pessoas, mas se inscrevam no meu canal.